E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal Ribas Flow HD, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5, top 10, ABCs, tudo dia vai ter vídeo novo aqui no canal Ribas Flow HD, então bora lá reagir às batalhas, rapaziada, vai deixando o like e se inscrever no canal, só bora! As ideias da rima, você critica a putaria, só que cê manda quando você vê que não tá funcionando a ideologia, tu e o policial eu te conheço, e é por isso que eu não tô moral, ele reclama a rima de Jesus, escondendo a sua dupla e ficou legal! Ficou legal, mas mesmo assim, mano, eu tava de fora, essa rima foi de um ano atrás, e você pegou ali, cê mandou agora! Tá ligado que agora eu faço jus, se eu falo de Jesus, vai dar pra ganhar a batalha no pescoço é cruz! O pescoço tá o 23 e você é um bota, cê tem 23 com vida no peito, e eu sem morte nas costas! Entenda, mano, a fita, por isso agora eu vou te falar, não gosta que eu repita a rima, então na aldeia não tem 20k! Ei, não tem no seu, porque no meu bolso tio tá tendo, então agora vê o cão, entendeu? Porque agora eu tô absorvendo, sobre os 20k lá da aldeia, sabe que agora, mano, eu não me queixo, não sabia nada de videogame, aquela premiação que me deu o pleiteiro! Ah, então agora apanha e perde com antagonista, agora sabe jogar o psych fiction comigo, aprende o jogo da vida! Vai entender qual que é a fita, por isso agora eu vou te dizer, você falou eu não tenho, eu não tenho, só que eu vou ter e eu vou com CV! Que porra de jogo da vida, na batida, a batalha acaba agora Foda-se, eu indo ir pra machiro, isso é punch, tem que tomar, chora e vai embora Amigado, eu não tenho a Priscila, eu não tenho o Playstation nem o jogo Mas o Prado tá na sua mochila Eu nasci o Prado na mochila, por isso que cê é o vacilão Muito fácil falar de mochila em tudo, cê tá nas costas do magrão Isso mesmo que eu vou te bater, por isso agora eu rimo com tudo Uma bacia do estudante, a mochila cheia, mas de conteúdo É isso mesmo, falou que eu sou seu fã na improvisação Antes da batalha cê também era meu fã, a diferença que tô aqui me chamou de vacilão Cê não é vacilão, só que agora mano, eu tô ouvindo que a fama subiu para a sua cabeça E já que a fama subiu para a sua cabeça, a solução para isso é sua cabeça na bandeja E tá bom, eu vou te bater, e você vai ver que eu sou muito bom também E na verdade meu mano, quando vai rimando, sabe que você nunca fez o verso ou a nem o beatball E na verdade, nada, eu acabo com a sua vida Você é bom, e eu sou bom também Você é nada e sem pé, e eu sou cabeça erguida Eu sou ótimo, sou completo e você é protótipo, mas é diferente Tá suave, você é meu amigo lá fora, aqui dentro você é meu oponente Não importa, eu vou acabar com você, tá ligado que a gente não erra Se tu tá na minha frente e eu tô de pente cheio, sai da linha de tiro, corre dessa guerra Porque você tá nessa final E se por acaso você moscar a semelhança com a batalha que também é sua final A final da sua vida, você não vai sair daqui E agora parece que luta forte Acabei de fazer o neguinho de Moji virar o cadáver da Zona Norte Ele tá matando a Zona Norte E por causa disso é sem cara de São Paulo Tá sem cara, eu transformei na Zona Morte Entenda isso, porque é a vida Por isso agora, meu mano, eu vou te bater Falou que eu sou bom e você é ótimo O ser potente é o primeiro a descer Eu não sou preso potente, eu sou potente desde o pré Tá ligado que cê toma bala Não adianta cê vir com esse argumento A cara de São Paulo vai voltar sem cara Toda vez eu tenho que escutar isso Então agora eu vou te botar no gelo Eu tô sem cara, eu sou o Stender May Quando cê olhar pra trás eu vou tá no seu pesadelo Eu não sou preso, eu não sou preso, eu não sou preso Eu não sou preso, eu não sou preso, eu não sou preso Eu te mando de volta pra onde venho É isso mesmo, você falando do potente desde o pré Agora eu tô com amor Aí gordão, cê tá perdendo um round Pode sacar a próxima do Salvador Não, não é essa que você está Você vai pra fila do SUS Você vai mandar a rima de quem? Do Coel? Vai mandar a conta do Santa Cruz Eu não me importo, cê falou de assombração Sabe que o rap nós conduz Eu não sou assombração Eu sou o que é assombração Pessoas mais preparadas pra luz Só que na verdade, mano, sabe agora que eu sou favela Eu sou o que é assombração Viu que é assombração Percebi que meu rap tem mais melanina que ela No início, eu não sou assombração Falei pra mim, mano, fala Santa Cruz Na verdade, mano, cê perde a luz Pode vir assombração Que eu sou Black Jesus Eu sou a cara de São Paulo Não é isso que cê fala Cê tá jogando no meu gramado Você tem mais melanina Então bota a cara, Mr. M A que ganha quem tem mais rima Corre pra sua tabela pantene Aonde existe os peixe abissal Então hoje eu vou levar o cano dos dois De voltar ao manguezal O Zou KKR era o monstro Que ele não é da capital Então hoje vocês conhecem O sétimo pecado litoral Sétimo pecado litoral Me fala qual que é Eu acho que é a gula do pistalho Ok Por isso que eu quando pego o bicamfone Eu te garanto que eu faço essa porra Seu baile Por isso que cê tá apanhando Não tá entendendo o que eu te faço de capacho Eu já entendi que você veio da bachada Deve ser por isso que o nível é tão baixo Porra Pekong Então você tá ligado, mano É por isso que eu sou insano Essa aqui é a sessão O que você tá chamando de gula Sem pão na mesa eu chamo de exposição Então você tá ligado Agora mesmo que eu proceder É da bachada, nível tão baixo Nossa, tão alto essa rima triste O que cê chama de gula sem pão na mesa Eu chamo de disposição O que eu chamo lá em casa De mesa farta Eu chamo de superação Tá perdendo O seu peixe abissão Cê vai virar o moço Bem-vindo SP Capital Onde os pescadores Bota pete no bolso Bota pete no bolso Mas você não foi inteligente Me vestes no meu bolso E tem piranhas na minha frente Caralho E é bate e volta Cala a boca e deixa eu rimar Eu sei que isso daqui era um bate e volta Não preciso explicar pra ninguém Porque hoje eu te bato tanto Que tu só volta semana que vem Uai, você bateu toda semana Não tô entendendo porque não é inteligente Nossa tem piranhas aqui em cima desse palco Tem um tuto e um traíra que eu tô vendo na minha frente Por isso que agora eu vou te bater E essa rima você vai ter que gulir É o velho ditado Quem nasceu pra ser Manu Cu Nunca vai rimar igual o Manu Curi Mas, agora que eu te falo na moral O Manu Cu veio antes do Manu Curi E antes do Manu Cu só veio o Manu Prau Ei, então tá ligado? Esse é o papo É por isso que a vida é louca Você me respeita que eu tenho caminhada Se você não conhece carra boca fecha a boca Mas, sua rima é uma piada Você rimando é uma preservada Tem falado que você tá rimando com a piranha O mic na minha mão vira um peixe-espada Entendeu, irmão? E agora eu te mato Fiquei ao todo o microfone Sem os de vez da baixada Você não arruma nada Você só rima com o tubarão no fone Aaaaaaaah Vem pra matar Na verdade pode olhar vida Que cê não vai passar É crau que cê ressurgiu No improvisado Mas depois dessa batalha Volta pra aposentado Cê não adianta Cê não manda Não sei como é que é rima E o que que sua alma emana Só que a minha é luz Por isso que conduz O fardo tá pesado E cê não carrega essa cruz Cantou pra dizer Que é assim que funciona Que é rima Pra poder olhar Mostrar que é disciplina Mas no final de tudo Eu faço a minha história E o meu versado Tá guardado Na sua memória Uoooooh Mata tio, mata Eeeeeee 3, 2, 1 Primeiramente eu vou deixar anotado um recado Quem falou pra essa otária que eu tava aposentado? Olha só, faço frio, vou mostrando, não, 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 aposentador de MC Olha só, há várias luas, eu sou caçador de estrela, uma Maria, falta duas Eu te digo, aqui é olho no olho igual de improviso Você falou até que eu não carrego a minha cruz Vou ter que concordar, nessa até faço jus Porque a vida é doce, não, 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 não é alcaçuz Mas quem carregou a minha é meu mestre, ele é Jesus 2, 3, 2, 1 Eu bato, sabe que eu mato, sabe que é fato E matou no prato e tu se calma aqui Eu vou te bater no mano, você sabe que hoje aqui tá no sapato E eu sei Você falou que é espetacular, só que hoje passa mal de espetacular Eu sou o leimo do Marané, prefiro tober Maguire porque eu sou original Então, sei lá que eu passo, sabe que hoje eu já chego, já passo na cara Até porque eu vou provando, mano, que a verdade hoje aqui se calcara E não, você sabe bem que eu vou além, até porque hoje não pega a rede Hoje você tá fodida na batalha, tá perdida Você vira homem areia que eu te tope na parede Não, você tá um mitagona na parede Até porque eu fumo a Mary Jane e ainda dou um dois Você vai entender porque que agora você não é homem aranha Porque no seu gibi eu te mato depois Se você se sente pelo fato de que eu passei proibição Você sabe que você vai à lona Mas já batalhou três vezes, hoje é meu terceiro dia Eu ressuscito e nem deu como funciona Hoje eu te mostro que você é muito chato Tudo que você faz é fazer um favoritado E eu mostro que você tá ultrapassado Você é um gibi, você é uma história E é por isso que eu tô nesse microfone Me chamo de Mary Jane, eu não sou protagonista Mas a pata é, não esquece meu nome Agora você morreu Trombo comigo, você sabe que você se fudeu Depois dessa batalha você vai conversar com todos E aí, a imagem? Três, dois, um E eu sei que você é destaque Porque quando manda rima faz bom improvisado Mas eu vim te avisar que eu vou te bater Porque você tá mal acostumado Você é mal educado Por isso que agora meu mano pode ter certeza Que sua cabeça agora é eu já Vou botar na minha mesa, não precisa vir me encarar Você sabe que agora é alface de free Pode ter certeza que eu vou matar E você encontrando qualquer MC Você é meu bochado para caralho Isso daqui eu percebi É, criança já passou da 10 hora Olha que a lenite te botar pra dormir É, não vai me entender Agora mano eu vou bater Pode ter certeza que no segundo round Eu termino de acabar com você Só que na verdade mano Você tá ligado que o bagulho é diferente Ela pediu pra eu parar de clara E no final de tudo Travando a minha frente E eu já vou mandando agora meu mano Você tá ligado que agora eu tenho bola no cartucho Ela falou pra eu parar de guardar E eu olhei para o prédio de luxo Só que na verdade mano Você tá ligado que você desanima O moleque foi do lixo ao luxo Por causa que o luxo é minha rima Vem, 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 eu quero Essa aqui eu vou mandando agora no freestyle Por causa que eu tenho meu free Ela vai me jogar no segundo round Tá ligado que essa é a parada É a rainha do Tchuala Virou a rainha da decorada Bate palma aí Só que no verso você tá desmembrado Até porque é uma balança Só que o nosso quarteto É o mais equilibrado Até porque esses cara vai perder Sabe por que Que você é mó defente O barretto salva a vida da plateia O Breno se o do preço Arranca dos oponentes Só que na batalha meu mano Acho que você tá sem apetite Você pode tentar arrancar a minha vida Só que eu sou poeta Eu sempre renasço com esse beat Você tá entendendo meu mano Essa derrota vai passar na Rede Globo Nunca que vai dar um branquinho na minha mente Porque nego chucro não fecha com branco bobo Mano, a gente escreve de lápis É por isso que já tá no racha A gente também não pode errar na rua Caso contrário, a gente não atira de borracha E você sabe muito bem E é por isso que eu vou até o fim Ai Yogi, cê treme a farna na minha frente Parece que o negro não é tão chucro assim Só que ele ainda é negro E por isso que ele tá na cidade E cê fala o tiro de borracha Só que você não entende a maldade Você é preto assim como eu Eu reconheço a sua maldade Você tomou tiro de borracha Eu que sou mais preto Tomei tiro de verdade Yogi, você matou os querulenses É, no regional você nos causou dor Eu entendi que toda tartaruga ninja na vida Um dia encontrou destruidor Só que a gente para pra pensar Que o destruidor não tem nada pra perder Preciso de inteligência Eu preciso de raiva Preciso que alguém me lidere Vem aqui, JP Essa cê pensou em casa Yey, yey, yey Vou, vou, vou Então tá bom Eu sou o destruidor dessas tartarugas ninja Cê não entendeu, meu mano Que eu te mato na resposta Então agora pode se encolher pro teu casco Porque eu sei que cê carrega a casa nas costas Na verdade cê tá mais foda Espírito de porco Não entendeu aqui na iris Enquanto eu sou a tartaruga preta Que não fecha com essas cores De falta no arco-íris Ai, 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 ai Você tá cudido porque Você não pensa comigo Mas é porque você sabe que nessa daqui é sem abrigo Não adianta Você não fecha o improviso Não rima ou nada, vai pro cantinho do castigo Tudo bem, se agora rima e pane Esse cara tá querendo até respeito Vou ter que chamar Supernane Por isso que agora esse é o microfone Vou bater na criança pra ver se ele vira homem O cabelo é da Supernane Não vem comigo, mano, que cê vai passar me chame Se é de Supernane, o bagulho é que é sangue Pesquisa Samuel apanhando do Black Panther Só eu tenho a fé, não quero ser homem Fui criado por uma mulher Cê não vai aprender, então cê sabe eu proceder Falou que trocou de filho, Levis, que mãe que é você Até falou, mano, que ele é adotado Eu não entendi qual que foi do teu improvisado Então deixa que eu te mato, tô artilheiro nato Se sangue fosse tudo, não tinha ninguém nos orfanatos Mas eu vou brincar com a trilha O adotado é o melhor rimador da família Levis, vai brincar comigo porque é agora Só porque eu bati no Black Panther na escola Bateu no Black Panther, cê sabe então entenda Olha pro Samuel, roubava tua merenda Tu chegou agora e ainda tá de brincadeira É o meu irmãozinho que te bota na lixeira Achei essa engraçada, cê também nunca ganhou o estadual Hoje eu piso na tua cara igual eu pisei no palco nacional Essa dupla é cada hora E me mandam nó, não é bom moço O chuao amorte tua canela E o caramelo voa no pescoço Calma calma aí moço, fica tranquilo que eu já sei como é esse jogo E no final das contas vocês vão ver Que eu vou apagar esse fogo Esses moleques é fogo de brasa, é fogo de palha Eu sei que cê nunca tem qualidade Cê só precisa da popularidade Cê é um rap pra ser de malidade Demorou, mão instrumental Ai de novo o Samuel, nunca vai ir pro nacional Só que esse ano eu vou Porque eu tenho 17 Quando eu for campeão, cê me assiste pela internet É o meu papel Ou quem sabe tu vai pro nacional Lá no bolso do Neo Ai caramelo, parar de ladainha Rimou contra o 90 e cê parou na carrozinha Aí tá foda Toda vez essa esponte que é louca Só fala dos outros Tira o ovo do Neo da boca Morem, tem maldade A rima do 90 que foi usada pelo Zez Uma rima boa, inventa Não, 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 não Porque se essa não for outro Cachorro que late muito Só vai parar no meu ponto Independente, esse é o esboço Cachorro late um tanto na minha frente Que perdeu o teu pescoço Não, vai bater no tatame Aqui é dois vira lá De dois cachorros de madame Então agora respeita o tatame Cê só grita, cê tá Travando pra caralho Serem bem pane Falou que eu também travando Que legal Olha o magrão novando Tomando um pau aqui Nesse potencial Falou que travou Depois que a vó A verdade dói Tem medo de cachorro Parecendo motoboy Motoboy eu sou Igual cachorro E sem maldade Esse cachorro te derrubou Cês mandam rima Tô com os caras Cês não tem potencial Cachorro que late muito Vai ganhar o nacional E você quando chegou Aliás ele foi Mas esse cuzão nunca ganhou Mas e aí Hipocrisia Por isso que tu ralou O teu irmão nunca foi E foi ele que falou No filme da minha cara O round inteiro ainda não mandaram Uma rima rara Eu nunca fui pro nacional Você é baba ovo Então vai lá esse ano Pra eu te espancar de novo A batalha da norte acabar As pessoas vão embora Mas as energias ficam Quando dois MCs rimam se elogiando Os jurados voltam Nas rimas que mais gostam Ou nas verdades que mais se identificam É difícil Eu acho que meu estilo de rima Confunde quem compete É Eu tô ressignificando O tal vulgo O anjo da zona leste Não Eu ressignifico A visão do anjo da zona leste A sua visão não confunde Na verdade Destrui Faz aprender com quem compete E você tá competindo comigo Eu chego e te explico Na zona leste Porque você falar de amor É igual eu falar de pai Você não tem presente Mas conhece É Realmente Por isso que minha mente Ela exalta Eu falo de amor Eu falo de pai Porque eu tenho a péssima mania De rimar sobre o que eu sinto falta E Eu não sei Se isso é solução Ou se é problema O antagonista Entenda que até o coadjuvante Faz parte da composição da cena Sim Eu entendi isso Depois de oito anos como artista E assim que eu entendi Aonde se encaixa o antagonista É por isso que eu sou antagonista Eu sou igual você Nos dias ruins Afinal A gente fala daquilo que sente falta Por isso que eu falo de mim Eu senti dor na sua voz Eu também falo sobre o que eu não sinto falta Por isso que grito de nós É isso que eu preciso ter na minha vida Tá ligado? Essa é a junção da favela E já que as rimas do Barreto Soam como a pregação de um pastor Eu me dou muito bem na capela E eu me dou muito bem ouvindo Quando você solta a sua voz Por isso é por mim e por você Você fala sobre E eu desato nós Se é que você entende o que eu digo pra você Toda vez que eu faço a minha rima É sobre o ego É sobre a voz É sobre a autoestima E a melanina Sobre a rima Sobre a rima Não precisa gritar E não precisa levantar a mão pra cima Porque não fizeram antes Ele desata nós Sobre apóstolos Eu te trouxe 10 atos, CROI Eu te trouxe 10 atos E de verdade acreditei 10 peças e 10 fatos E é por isso que nos três Eu chego e eu te estico Eles vivem em silêncio Assim eu me identifico Assim eu me identifico Com apetite Mas a passeia só gritou Quando escutou o beat Ou seja Eu fiz a improvisação Provaram que uma batida da caixa É melhor que a do coração Não, não Porque eles nos ouviram Eles não gritaram Só que eles aplaudiram Isso aqui que é rap Nesse dia a dia Vocês balançam com o ritmo Só que ama a poesia Só que ama a poesia Então pude as batalhas Do degravo Estão sócias Essa é uma batida Esse é meu legado Gritaram pro beat Não pro trabalho do aluado Mas eles levantaram flash E gritaram pra caralho Isso sim que é dar valor Pro trabalho do aluado Se é que você entende né rapaz Se depender de mim As underground Eles vaziam nunca mais Eles vaziam nunca mais Eles vaziam de mentira Quer conhecer o underground Tem o arame e o pira É isso que eu quero Não ser comum E sobre a série Aumente o flash Começa a baixar o zoom Desculpa Mas a hipofisia Que é o problema Eu já colhei no pira Você nunca foi na arena Por isso que eu digo É desde a infância Escutou dor na minha voz Era pra ouvir esperança Bate fogo A temporada Vestindo até colete Então pega sua camisa Põe a cabeça Na sua porta Que ele entra em campo E o Alberto bosta E o Alberto bosta Eu tô de burcaço Carrego o tiro nas costas Joga até de colete Só que isso não dá nada Prepara o seu colete Que você vai tomar rajada Não sabe ninguém Só que isso forte Fraco pra caralho Acha que manda um verso forte Quando eu tô aqui pai Eu causo sua morte Quer falar que eu sou vira casada Criada pela Zil Jogando pela Norte Criado pela Zil Jogando pela Norte Mas como assim meu parça Aqui ele tá forte Aí eu meu parceiro Agora eu te matei Criado pela Zil Jogando pela Norte Segundo lugar E o Vasco é rei Vamos ver se é Porque nesse mundo Você nasce pra ser rei Eu morro em Zé Porque eu cheguei de lá E cortei suas asas Na batalha da Norte A zona sul tá na casa A zona sul tá na casa Mas lá no Coliseu Parece que ela não tava Aí você se fudeu Maruco do Magrão Desonrou São Paulo E desonrou o Taboão Cortão Mas aí irmão Não é pra conquistar o que você conquistou Eu amo a sua casa Porque é a casa que me abrigou O dia a dia daí me abraçou E me recebeu com comida pronta Muito obrigado e pra resgluir Hoje a noite A janta era na conta A janta era na sua conta Você tá ligado pra nessa rima Mas se não for na conta do Neguinho E aí gordinho Você vai fazer a pizza Sem madade Desse jeito E eu não posso parar É Hoje o pião vai ser no peri Na casa de três andares É Como eu como pizza Assim eu já jancei o prado E com essa carne que eu tô vendo Eu acho que eu já estou dessaciado É por isso que agora eu digo Porque você não é sujeito homem Se eu fosse comendo a sua mente Sobre rima eu morria de fome Mas se o rolê não for no peri Vou mostrar onde que o rolê vai rolar O nome é pra que vira tinga Você vai conhecer as ruas de Itacoa Mas que você não vai pisar lá Sem madade eu vou te explicar É melhor rima bem Se não o bem bem no teu peito vai rolar Então demorou Quanto mais rima que preste Antes de você descer era Itacoa O garulho já era rei da zona oeste Isso você não sabe Porque pra mim você é o arrombado Hoje a janta vai ser na sua conta Esqueceu de falar que é você que vai ser mastigado Esses cara que não entendeu Tá ligado que o prado já tá na pista Esse cara veio fiscalizando o meu bolso Falou que eu vou pagar a pizza Tudo bem eu vou pagar a alimentação Pode deixar que eu faça Hoje vocês dois vai virar pizza Vou cortar os dois vai ser em outro pedaço Oito pedaços servindo do jeito que a gente quiser Vamos matar os cuzão E não do rádio O barreto velho é com as ideias que ele é o leão Tipo lá nas colitas de Narnia Só que sua rima é solto Só tô com o Mike na mão Eu vou pisotear o mufaz e o asa Vão dar pro guarda-roupa Hoje o peão vai ser no perigo Vou tomar uma dose com a rapaziada Vou pular na quebrada de quebrada Vou pular com o estudo e vou fumar uns asa Ainda bem que vai ser no peri Que aqui é do lado de casa Que se nós fossem fazer o rolê em Itaguá Você ia ficar perdido na quebrada Você é a minha carreira Fim na vista da BD há com 13 anos A minha cidade é quem eu tô representando Parei, voltei e ainda te matei Você é só um obstáculo que eu já o capacei 13 anos Só que antes eu já matei 13 anos Você brinca na revolta Você tinha medo? O seu pesadelo tá de volta Sou sagaz, eu já te falei Que você não me assusta mais Você mato 13 anos Eu rimo aqui afora Hoje eu te mato Faz o L agora Do improvisado Eu faço L Te mato no beat do Aluado Aê, sou verdadeiro O beat é do Aluado Mas você não é meu partido Fábio é do improvisado L de Aluado Aluado é com A Eu vou fazendo free Você é analfabeto E ainda quer ser MC Não entendi Que legal não sim Agora meu mano eu vou te destruir Eu sou analfabeto Eu sou consciente Analfabeto é o presidente Porque eu não posso ser o MC Mas eu vou sofrer Porque você é ruim Por isso não é MC Eu matei o que lua No beat do Aluado A lua tá cheia E eu matando MC Você fica no clave Agora sim Pode matar Eu vou me as frases Bota as minhas frases Você mato no que lua Mas será um pato Nessas clases Vem a volta do Barreto O moleque de Gueto Agora eu avisto a volta do FLP Espero que tenha aprendido Na última batalha mano Que a cena precisa de você Só que meu mano Aqui não arrumo problema E nunca na minha vida Que eu arrumei dilema Espero que você tenha aprendido Mas ainda que além disso Você também precisa da cena Agora que voltou Voltou Vai tomar uma surra Pra aprender como que tá Ultimamente meu mano Eu sei que você não tem colado Por motivos maiores Imagina Então pode pá Agora que voltou Vou ter que derrubar Não sei se você sabe Qual que é o ultimato Não sei se você sabe Sobre as últimas notícias Só que no regional Tem intimidade com o formato Eu sei como se faz Eu sei como ataca Eu sei como responde Ou mata no terceiro Eu sei como matar Em dois versos se eu quiser Independente de tudo Eu vou te matar parceiro Faz a negação Porque não vai responder meu mano E agora eu já mato você Podia responder tudo Que eu atacasse Então eu ataquei tudo Que não pode responder Eu faço uma rima bacana Mano eu me sinto na nirvana Na semana Por isso que eu vivo nessa batida Sobre banda de rock Eu sou mamãe assassina Minha morte justificou minha vida Ou seja Eu sou legítimo e crítico O meu rap é mais íntimo Meus movimentos te contam histórias Eu sou MC e um mímico Isso é mímico No minuto que eu fiz E aqui você te sensou E por isso que hoje o barreto Me botou da cama e se inspirou Eu já não quero mais saber de ficar contentado Eu quero a vitória na minha mão Eu já vi das melhores da luz Mas isso não é o suficiente Hoje eu vim bater campeão Então saia campeão Meu mano Pois o que eu vim fazer aqui Foi resolver minhas próprias letras Sobre banda de rock Eu sou Eu tenho roses Pois go Tenho rosa Na ponta dessas escompensas Quem queria eu sempre me atirar Meu mano Ou melhor Mudei de banda Pois esse é meu dilema Percebi que eu sou o sistema Porque quanto é horrível Eu quero a queda do sistema Você tá entendendo? Por isso que agora Mano aqui em cima desse palco Eu tô desenvolvendo Eu tô ensinando Mas eu sou o professor Autodidata ao mesmo tempo Que eu me vejo aprendendo Você não tá compreendendo? Que a sua rima é precária Ele veio com fãs de mímico E acabou preso na sua caixa imaginária Quem quer se imaginar? Se for a minha caixa de itália Por isso que eu não posso esperar Já que eu sou mímico Eu me vejo na minha própria caixa Ou seja, só eu posso libertar É isso que eu quero transformar E é por isso que neck me é glamourosa Pensa o rosto, coloca uma rosa Na ponta da escompensas A giração que deram Vou ter escompensas na minha rosa E você falou que você era mímico Que o bullying te imitou Mas a gente aprendeu junto Por isso meu mano Eu garanto que eu sou a eletricidade E hoje eu possuo o seu disjuntor Você vai ter que me atender hoje aqui comigo Por isso agora mano, vou falar Sabe o que eu sou? Eu sou o mímico Eu sou o Charlie Chape E que aprendeu a gritar Eu também aprendeu a gritar Por isso que o moleque é barreto É de Ribeirão Preto Eu também sou o Charlie Chape Mesmo aprendendo a gritar Ainda me sinto preto Por isso, todo mundo deram a minha trajetória Sobre disjuntor Eu disse minha poesia A batalha é uma resistência de chuveiro Se nós explorarmos Tome um banho de águas pretas Mas o que é que é um banho de água A minha filha com medo Que veio de Ribeirão Preto E isso é o nome de um rio O que eu vejo ao meu redor São tipo putas de hype Parece em cadelas no cio O que eu quero falar pra ti, meu bando É que agora você pra mim tá bem rancista Charlie Chape não era preto Ele era branco Você via ver se branco Porque a cidade era assim O Charlie Chape é branco Eu vou desse jeito mesmo Por isso eu faço rap com amor O Charlie Chape era branco Ele era preto Mas pela tela ser feita E branca não enxergaram minha cor Entendeu? Isso é visão que eu tô passando Por isso que eu sou inteligente Eu quero um banho de água fria Hoje eu vou ser campeão É um sonho de água quente É um sonho de água quente Mas agora, mano, eu te falo Que você não é sateca Eu paguei a hipoteca O que é um sonho de água quente? Quem tomou já é de caneca Eu te falo Eu já morei da própria cabeça Por isso agora eu sou o professor Eu sou o Charlie Chape E eu vim pra tempos modernos Derrubar cada um dos grandes ditadores É isso, rapaziadinha Se inscreva no canal Ativa o sininho Deixa o like aqui no canal RimbosSoloGard Agradeço você de coração Pelo apoio pelo cara E se inscreva no canal Ativa o sininho Deixa o like nos comentários Que achou do vídeo Que achou do tema Todo dia vídeo novo aqui no canal RimbosSoloGard Tamo junto, rapaziadinha Falou todo dia Sete vídeos por dia Aqui tudo legendado Então vai deixando o like Se inscrevendo Pra acompanhar É nóis